Falando agora de oportunidades, atenção você que é estagiário, viu gente? Você que está em busca de um estágio, a Tati Simo tem informações pra gente agora de vagas para estagiários. O Tribunal Regional do Trabalho da 24ª Região está com o edital aberto para processo seletivo de estágio, com vagas para universitários. São vagas tanto para a capital do estado quanto para o interior. As inscrições para o processo seletivo seguem até domingo, dia 1º de maio. Para Três Lagoas estão disponíveis duas vagas de estágios. Uma delas é para quem cursa Direito e a outra para quem cursa Ciências Contábeis. A jornada do estágio será de quatro horas diárias com bolsa auxílio de R$ 1.000, além do vale-transporte diário no valor de R$ 8,20. O processo seletivo será realizado de maneira virtual e em duas etapas. A primeira delas será uma prova de conhecimentos com questões objetivas no dia 7 de maio. Já a segunda etapa leva em consideração o histórico escolar do aluno. Podem participar os estudantes que cursam a partir do segundo ano do ensino superior. E as inscrições são feitas no site superestagios.com.br.